Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Ainda falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai jogar Car Mechanic Simulator 2021, que lança entre hoje e amanhã. Entre a hora que esse vídeo tá saindo e amanhã talvez já tenha lançado. Mas eu não entendo nada de Car Mechanic Simulator. Nada! Eu não entendo nada de mecânica. Então assim, é um negócio que, se eu fosse só jogar... Olha a musiquinha. Oh yeah. Bom, vambora. Tem os tutoriais, mas é óbvio que a gente vai ignorar os tutoriais. Por motivos óbvios, mano. Quem faz tutorial, velho? Para, você é louco. Vambora. É, é só clicar que as peças saem. Normalmente é assim. Eu não manjo nada. Eu sou um desastre. Eu nunca produzi muito Car Mechanic Simulator aqui. Porque como eu não manjo nada, ia ficar ruim, tá? Eu sei que ia ficar ruim. Mas aí eu falei. Eu não vou fazer o meu público sofrer comigo. Eu vou fazer o Vila sofrer comigo. Desculpa, Vila. Te amo. Aproxime-se do telefone. Bom, tá meio bugado ali, mas ele tá falando pra me aproximar do telefone e usar. E aí eu posso clicar no Salen. Consertar com peças em mínimo estado. Bem-vindo ao Car Mechanic. Nesse tutorial ensinamos a você a mecânica básica. Gestão de pedidos. Troca de fluido e óleo. Opa. Troca de pneus e uso do compressor e de mola. Mude do óleo. Esvazie o óleo velho e bote um óleo novo. Tá, tá. Um óleo novo. Óleo novo. Óleo novo. Tá bom. Peguei. Aí como é que eu faço agora? Aceitar. Encargo. E é da hora, mano. Porque, tipo, o Car Mechanic Simuleta, ele tem várias mecânicas. Beleza, você tem que trabalhar, ganhar dinheiro. Mas você pode, tipo, construir seu carro, tá ligado? Modificar, pô. E esse aqui parece que é uma versão que o bagulho tá louco. Beleza. Abra o capô. Aí clique no reservatório do lavador de... Cara, isso aí é louco, hein, mano. Várias peças. Várias peças. Reservatório de lavador de para-brisa. Remova a tampa. Pera aí. Aí eu tenho que clicar e segurar, beleza. Aí tirei a tampa. Adicione o fluido. Até quando? Edge fluido. Na versão final acho que vai ter menos problemas, né? Essa lembra que já deve ser mais antiguinha. Até onde eu adiciono? Acho que até aqui, né? Não pode ser mais que isso. Fecha. Utilize o botão superior para levantar o carro. Ah, ó, beleza. Aproxime-se da drenagem de óleo. Mova a drenagem de óleo para o levantador A. O que será a drenagem de óleo? Acho que é isso aqui. Isso aqui? Será que é? Não, não é. Ah, não. Olha atrás? Eu não sei, gente. Não, aqui não é. É na frente mesmo. Eu fui algumas vezes que o meu pai trocar o olhar e ele levantava o carro assim e aí tinha um negocinho embaixo. Aí o moço colocava tipo um tanque embaixo, mas eu lembrava de ser atrás. Por que será que eu lembro de ser atrás? Será que eu tô muito louco? Ah, burro. É isso. A drenagem de óleo é isso. Ai, como eu sou burro. Beleza. Aí coloquei ele ali. Ai, é bom que ele já se posicionou direito. É porque, porra, eu falei. O moço, ele colocava o negócio assim. Aí ele abre, né? Aí foi... É, eu sabia, porra. Utilize a drenagem de óleo para se livrar do óleo velho. E ainda... Drenagem de óleo. Utilizar equipamento. Caralho, o bagulho tá puxando o óleo, velho. Colocar o óleo no seu lugar. Colocar e tu volta no lugar. Clique na suspensão. Ok. Remova o filtro de óleo. Deixa eu procurar o ângulo certo. O filtro de óleo 14. Caralho, o bagulho tá zoado, hein, tio? Ah, tá. Beleza. Aí eu tenho aqui, ó, o filtro de óleo 100%. Nossa, moleque. Cê é louco. Utilize o botão inferior para baixar o carro. Clique no motor. Caralho, a gente vai fazer a inspeção inteira. Retire a tampa de... Ah, é. Porque agora que eu troquei o filtro e agora eu vou colocar óleo no bagulho. Ó, sente. Opa, acho que fez a ondinha ali, né? Deixa eu ver. Aí. Clique na roda direnteira direita. Caralho, a gente tá arrumando tudo, mano. Remova a roda. Caralho, que rápido. Tá, beleza. Remover a roda é legal. Porque tem que tirar todos os parafusinhos, ó. E é muito satisfatório. Tiramos a roda, beleza. Aproxime-se do trocador de pneumáticos. Escolha trocador de pneumáticos. Ah, tá. Isso aqui é o trocador de pneumáticos. É outra máquina. Aqui, é outra máquina, porra. Let's go. Separar peças. Ah, selecionar a roda que deseja separar. É essa aqui que tá zoada, gente. Ah, a gente vai recalchutar o bagulho, mano. É recalchutar que fala, né? Quando você pega um pneu meio moio e dá um tapa nele. Eu acho que é isso, porra. Retirar as partes separadas. Beleza. Aproxime-se do balanceador de rodas. Ah, eu vou fazer o balanceamento também, porra. Let's go. Escolha a opção número 1. É esse aqui. Fechou. Aí, foi. Ajuste o marcador na área verde para equilibrar a rota. Ai. É aqui, será? Ah, mano. Você é louco, velho. Eu sou muito profissional. Aproxime-se do carro e clique em suspensão. Aproximei no menu do carro. Abre o menu de contexto. Mude para o modo de montar peças. Aqui. Aqui, montar peças. Show. Coloca a rodinha. Essa aqui. Que agora está recalibrada e trocada. Eu nem recalchutei. Correção. Não recalchutei. Eu coloquei um pneu novo. Eita, nóis. Pera aí. Agora é outra roda. Remova a roda. Let's go. Ah, finalizar pedido aqui, velho. Let's go. Tutorial básico completo. Se precisar de mais ajuda, verifique a sessão tutorial. Beleza. É isso. Let's go. Olha, moleque. A nossa mecânica é muito legal, mano. A gente tem um post de gasolina também? Ou será que é do nosso... Deve ser do nosso sócio. Será que é nosso? Será que não é nosso? Olha que legal. Vou tocar uma musiquinha. Vai. Caraca, velho. É isso, mano. Let's go. Será que isso aqui não está muito com cara de música de mecânica? Não tem mecânica, não. Ah, tá. Bom, primeira coisa é ir no telefone. Eu tenho um computador também. Ah, porque aqui é onde eu compro as coisas, ó. Loja de interiores, loja de pneus, loja de carroceria. Pô, que da hora. Loja de túnel, velho. Que da hora. Tá. Telefone. A gente tem um salem pra ver. Eu acabei de arrumar um salem, não foi? Aí ele chegou, ó. Ah, mano. Partindo. Modo de desmontagem de carroceria. Caralho, mano. A gente pode mexer em tudo, mano. Por que eu estou fazendo isso aqui? Ué, o que eu tenho que fazer? Eu não sei qual que é o pedido. Pera, deixa eu ver. Estado do carro. Ah, carroçaria parte. Ué, quem tá pedindo pra arrumar? Parece que o chefe está fora de questão. Eu ouvi dizer que está aqui em caráter experimental pra esse trabalho. Excelente. Acabei de fazer umas coisas simples. Manutenção periódica, travões. Mas o que eu tenho que fazer? Consertar com pés em mínimo estado. Parece que os rolamentos precisam ser verificados. Sabe como é. Boa sorte com o seu primeiro emprego de verdade. Eita, peraí. Isso aqui é tudo que eu preciso ver. Eu cliquei ali, bobina de ignição. Gente, eu tô confuso. Como é que eu coloco ele no negócio aqui? Eu queria colocar ele no negócio. Será que eu consigo pôr ele no negócio? Mapa, inventário, encomendas, modo foto, lista de compras, menu de configuração. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Se o jogo não... Não, não vai dar pra jogar carmequenics. Eu preciso ter um mínimo. Eu preciso ter um mínimo de tutorial, gente. Eu não vou conseguir. O jogo tinha que me guiar, pelo amor de Deus. Gente, lascou. Modo de exame. Ai, beleza. É isso aí, ó. Aqui, ó. Eu acho que eu achei o meu problema. Não. Motor? Lavador de pará. Não sei. Tem umas coisas que tem cores diferentes, mas eu não sei se é isso que quer dizer o bagulho. Tipo, ó, esse... Tem um disco de freio ali e o disco de freio aqui. Mas não parece que é o problema, não. Tem uma pecinha ali, ó. O que será isso aqui, ó? Por que parece suspensão 4 de 13? Ah! Porque se eu clico e seguro, eu verifico os bagureves, velho. Porra, let's go. Assim eu consigo verificar onde tá o problema. Aí eu vou ganhando XP com isso. Bom, até o momento parece que tá tudo certo por aqui, hein, mano? É tudo 70%, 80%, nananã. Ah, mano, isso aqui é legal, hein, mano? Suspensão. Tem três coisas pra verificar na suspensão. Os eixos estão... Opa! Por que ela ficou amarela? Não sei. Talvez ela tenha algum problema na suspensão. E agora eu tô procurando qual que é o problema. Reservatório de refrigerante? Caraca, moleque! O carro leva refrigerante, meu parceiro. Você é louco? Então, mas você vê, né? Tem umas peças que estão com cores diferentes, né, mano? Eu não sei por que isso, na real. Não, eu acho que as verdes é as que estão muito boas, tá ligado? Mano, se eu arrumar esse carro aqui eu vou ficar muito orgulho de mim. Sério, porque eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Mas e aí? Qual é que é? Não é o modo exame. Deslocar o carro? Ah, aí, ó. Pro ascensor, ah, vambora. É isso, velho. É isso, é isso. Tá, eu preciso ver de novo o pedido pra entender, mano. Ó, tá, eu preciso arrumar a bobina de ignição. Eu acho que eu preciso, de fato, arrumar essas coisas aqui, tá ligado? Ó, a bobina de ignição é um bagulho que eu preciso arrumar. É, pode parar que a bobina de ignição é um bagulho que eu preciso arrumar, tá ligado? Eu acho que eu não precisava subir ele, né? Acho que eu dei mole. Desce essa porra, desce. Desce que eu fiz cagada. Tá bom. Bobina de ignição. Vamos ver se a gente acha o que é a bobina de ignição, mano. Bobina de ignição, mano. Tem que ter alguma coisa por aqui que parece a bobina de ignição. Mas, porque ele deixa eu marcar o treco, né? Deixa eu ver. Interior. Ah, tá, porque tem as peças adicionais. Caraca, tá, beleza. É o bagulho vermelho, mano. É o bagulho vermelho. É, é os bagulhos vermelhos, tio. Tenho certeza. Agora, agora eu tenho certeza. Bobina de ignição. É tudo que tá vermelho, mano. Ai, caraca. O Patifi é muito mecânico. Ele tá arrumando o carro da galera. Eu não consigo, é só porque é muito difícil de fazer. Tá, beleza. Então, tirei as bobinas de ignição. Agora, eu preciso colocar no modo montagem. Clicar na bobina de ignição. Só que eu não tenho outras bobinas de ignição. Eu tenho que comprar novas bobinas de ignição. Beleza. Então, vamos comprar bobinas de ignição. Que eu acho que é no computador. Computador. Lógia principal. Bobinha. Não, mas não é a tampa da bobina que eu quero. Eu quero a bobinha, a bobina de ignição. Lógia de placas. Como é que isso é? Lógia de eletrônica? Lógia de aros? Não pode ser aqui, né? Bobina de ignição. Quantas? Eu preciso quatro. Comprar. Beleza. Adicionei todas. Já entrou direto aqui, então. E agora, eu posso vir aqui. Montar peça. Beleza. Bobinha de ignição montada. Montadas, porra. Let's go. Aí, eu posso vir aqui. Ver o estado do carro. Oh, yeah. Agora, eu preciso arrumar a corre... Então, eu já vou até desmarcar as bobinas. Agora, eu preciso marcar. Correia de acessórios A14B. Disco de freio ventilado. Tá. Aí, eu vou colocar no modo de enxame. Desame, pessoal. Brincadeirinha, pessoal. Tá, agora eu preciso arrumar outro negócio vermelho. Tem outro negócio vermelho. Eu sei que as rodas tem, porque são os discos de freio ali que eu tô precisando arrumar. Ali, ali, ó. Já achei, ó. É esse treco ali, ó. Só que fica, parece que é atrás da roda, né, mano? Então, é isso, mano. É isso. Eu vou ter que, tipo, desmontar a roda mesmo. Tá, vai. Vamos soltar tudo. Beleza. Tirei a roda. Ó, aí o que eu preciso, por exemplo, ó. A pastilha de freio tá uma bosta, mas ela não sai. Então, vamos primeiro tirar a pinça. Disco de freio não sai ainda. Eu tenho que tirar alguma coisa aqui. Eu não tô tirando. Ó, rótula de direção tá uma bosta. Tá, a rótula de direção é um dos que tá uma bosta. Aí, beleza. Aí eu preciso dar um jeito agora. Isso aqui eu posso tirar? Não posso, né? Eu tenho que tirar alguma coisa antes, mano. Mas... Aí, a pastilha de freio saiu. Beleza. Era isso que eu precisava tirar mesmo. Eu tirei a pastilha de freio e a rótula. Opa, tem mais alguma coisa zoada aqui, hein, mano. É o disco de freio. Tirei? Deixa eu ver se eu consigo entrar no modo análise. Deixa eu ver, deixa eu ver. Modo análise. Mano, esse bagulho aqui ajuda, hein, mano. Ó, essa roda aqui parece que eu arranquei todas as peças ruins dela, hein, mano. Parece que eu arranquei as peças ruins dela. Caralho, velho. A música é muito... Vamos desmontar essa outra roda aqui. E vamos tentar chegar no mesmo lugar ali, tá ligado? Ó, a pastilha de freio tá zoada. Outro bagulho que tá zoado aqui. A rótula de direção. Então eu preciso comprar duas rótulas de direção. É a pastilha, né, que tá zoada. Duas pastilhas. É, são quatro mesmo. Quatro discos. Mano, eu vou virar um mecânico se eu jogar esse jogo. Porque é muito difícil. Beleza, eu acho que eu tirei tudo que eu precisava aqui, tá ligado? Então eu vou desmontar o carro inteiro. Pode ser um erro? Pode ser um erro. Porque eu vou ter que remontar ele. Quem desmonta, remonta, né, chat? É isso, é a lei da vida. Tá, tirei aqui. Aí a pinça de freio aqui tá boa. O que tá ruim aqui? A pastilha de freio tá uma bosta. Cadê a pastilha de freio? Pastilha de freio, arranquei. Será que tem mais alguma coisa merda aqui? Pior que eu não sei dizer, chat. Tô preocupado de tá deixando coisa passar, hein, mano. Tá, agora vamos tentar repor as peças que eu peguei, né. Então eu abro aqui, pego o relatório do carro novamente. A gente precisa dos dois discos de freios ventilados, das quatro pastilhas de freio. Ué, tá dando rolamento de roda? Ah, então eu vou ter que arrumar as rodas também, porque o rolamento da roda deve tá zoado. Como que eu checo o que eu tenho inventário? Não, não quero vender nada, tio. Tá louco? Ó, eu tenho certeza aqui, por exemplo, é o disco de freio. Então a gente tem os dois discos de freio e as quatro pastilhas aqui na mão. É isso? Uma pastilha, outra pastilha, outra pastilha, outra pastilha. Beleza. E a rótula de direção eu preciso trocar também. Então vamos lá, vamos comprar as pastilhas. Pastilhas de freio, são quatro. Aí tem a rótula. Não era a rótula? Rótula de direção, aí tem acento. São duas rótulas de direção. E aí era o disco, não era o disco de freio. Não, não era o disco de... Ah, o disco de freio ventilado. Tá, então pera, então pera, então pera. Eu tenho seis peças aqui, mas eu ainda tô com dúvida de um negócio, mano. Porque, ó, beleza. Então, eu tenho os dois discos de freio, eu tenho as quatro pastilhas. Eu não tenho, por exemplo, essa correia de acessórios. E nem o rolamento da roda, mano. Será que eu vou ter que desmontar essa roda, mano? Deixa eu ver. Rolamento? O que será um rolamento da roda, mano? Não é possível, né, velho? Eu tô esquecendo alguma coisa, chat. Pô, mas que coisa, velho? Não é possível, mano. O que eu tô esquecendo, chat? Eu tô esquecendo alguma coisa, mano. Porque o bagulho tá falando que eu preciso mexer no rolamento. Ah, ou será que rolamento é o conjunto da obra toda ali? Às vezes é, né? É verdade. Às vezes o rolamento é o conjunto do bagulho, né? Vamos fazer a montagem. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu, que medo. Caralho, eu claramente tô cometendo algum erro, mano. Caralho, eu claramente tô cometendo algum erro, mano. Mas vambora, vai. Vamos montar aqui. Vamos pro modo montagem. Disco de freio ventilado, bom. Pastilha de freio. Pinça de freio é a que eu tenho, que eu tirei dele mesmo. Pistão pra pinça de freio é o que já tem também. O pintão. Aí eu tenho que colocar a rótula. Rótula nova. Eu acho que o nome é diferente. O rolamento deve ser a rótula. É isso. Beleza. Finalizamos mais esse lado do Berego Neves. Foi, né? Montei, né? Eu acho que eu montei, chat. Parafusei a roda GG, porra. Ah, velho. Você tá tirando, mano. Eu acho que eu fiz a boa, hein, chat. Será de primeira, velho? Nossa, sério. Eu vou ser muito incrível se eu fizer isso aqui de primeira, porque eu não faço ideia do que eu tô fazendo. Isso que é o mais legal dos videogames. Que a gente pode fazer aquelas coisas que a gente não faz ideia de como faz. Tá, falta. Calma, falta. Ah, mano. Faltou o rolamento da roda. Eu não sei o que é um rolamento da roda, chat. Aí lascou. E faltou as velas de ignição. Faltou o rolamento da roda. Faltou as velas de ignição. E faltou a correia de acessórios A. Eu não sei o que é isso, velho. Ah, mano. Eu tô tristão agora, mano. Tô tristão. Ah, eu não sei. Não é na suspensão. Ué, mano. Eu acho que eu vou ter que desmontar tudo. Ai, meu Deus. Eu não sei. Ah, vou fazer o quê? Vamos puxar, né, mano? Pera aí. O que é mesmo que eu preciso fazer? Correia de acessórios A. 14B. Mano, quem será essa correia de acessórios, mano? Eu não sei. Correia de acessórios. Mano, eu não faço ideia daqui. Será que eu vou ter que desmontar? Ah, mano. Coletor de dimensão 14... Será, velho? Turbo. Mano, não é possível que eu não tenha um modo de análise aqui dentro. Eu não sei, mano. Eu não sei. Agora eu ferro. Eu não faço ideia. Ah, eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Rascou. Será que é no bloco de motor? Bom, é no bloco de motor, né? Só pode ser... Mano, só pode ser no bloco do motor. Pera aí. Tem o nome do bagulho que eu preciso... Ai, eu não sei. Eu tinha que ter tirado o óleo. Que burro, velho. Eu nem sei o que eu tô fazendo, mano. Meu Deus. Chapeuzinho da biela. Eu tô tirando. Caralho, o bagulho chama chapeuzinho da biela, mano. Caralho, isso aqui não pode estar dando certo. Mano, eu tô fazendo alguma cagada, velho. Não, mano. Eu vou fazer cagada nisso aqui. Minha nossa senhora. Não é possível, mano. Ai, aqui é a correia. Correia de acessórios. Tá aqui, velho. Eu achei, mano. Eu não sei pegar ela, velho. Eu não posso ser tão burro, mano. Correia de acessórios B. Não é isso que eu quero? Ai, eu quero a A. Não! Calma, calma. Já entendiam que eu errei. Então, peraí. Primeiro de tudo, vamos remontar os trecos que eu tirei aqui. Porque tá errado. Tá, eu achei a correia, velho. Eu tô muito feliz, mano. Só que eu preciso montar o treco aqui. Eu quebrei o treco, chat. Aqui, ó. Aqui é outro treco que eu desmontei. Eu preciso fechar aqui, mano. Tá, beleza. Arrumei o que eu fiz de cagada. A correia deve ser do outro lado aqui. Calma. Só pode ser. Ou não é? Mentira, não é, mano. Ela tá por dentro. Ela tá por dentro, chat. Ali, ó. É isso aqui, ó. Como será que eu tirei isso aqui, mano? Não, mano. Ele tá... Não, não é, mano. Não é. Ela é a correia de acessórios B, chat. É a de dentro, mano. Só pode ser a de dentro, tio. Ah, eu tinha que ter tirado todas as bobinas. Aí eu tenho que tirar a tampa. O tampa. Não, não é. Como é que eu tiro o tampo? Por que isso aqui não sai? Ué? Gente, isso aqui não sai. Ah, eu tive que colocar um negocinho. Ai, caralho. Ó, aqui, ó. Não é possível, velho. A correia é aquela ali, mano. Ela tá destacada, tá ligado? As velas de ignição estão zoadas, velho. Eu achei as velas, mano. Nossa, velho. Como que eu tirei esse treco agora? Nossa, velho. Estamos chegando. Calma, chat. Tá, calma. Deixa eu ver se eu tô fazendo certo. Se eu não tô fazendo uma cagada. Porque agora eu descobri qual que é a correia, mano. Eu não consigo chegar nela, mano. Porra, não é possível, mano. Porque esse negócio é tão difícil de tirar, mano. Parece que ele tá preso aqui embaixo, né, mano? Ai, eu não tirei... Não tirei o fluido de novo. Mano, caralho. Esse bagulho não sai, tio. Ó, o que tá segurando é ele. É esse. Esse que tá segurando é esse, esse é ele. Ah, tá. Entendi o esquema de cores, mano. Porra, pode pá, ó. Pode pá, pode pá. Beleza, mano. Correia de acessórios. Conseguimos. Mas ela não sai assim direto. Por quê? Porque esse treco tá segurando. Tem que tirar esse aqui. Ô, caralho. Agora eu vou conseguir tirar a correia de acessórios. Show. Beleza. Correia de acessórios, então. Preze a ser substituída. As velas ali eu tô com preze a ser substituído também. Beleza. É isso, mano. A gente tá conseguindo, velho. Ou não, né? Não, calma. Vamos uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Certo? Eu consegui tirar mais as bobinas de ignição. Então eu preciso comprar quatro bobinas de ignição e a correia de acessórios. Bobina de ignição e correia. Bobina de ignição. Beleza. Preciso de quatro. E a correia. Correia de acessórios. Ah, 14. É essa aqui, né? Beleza. Aí vamos pra montagem agora do bagulho. Certo? Ó, primeira correia. Ah, mano. Quer saber? Deixa eu já marcar aqui também o tal do rolamento da roda aqui. Até agora eu não tô achando esse rolamento da roda aí que ele tá pedindo, não. E as velas de ignição. Beleza. Eu vou colocar. A nossa correia nova. É isso. Trocamos mais uma peça. Aí eu tenho que colocar o tensor de correia nela. Tem um parafusinho. Show. Mano, tamo mandando bem. O reservatório de parabrisa aqui eu tirei pra poder remover. Que talvez nem precisasse, mas tudo bem. Eu removi um monte de coisa que eu não precisava aqui, velho. Tá, agora as velas... As velas... Não. A vela de ignição. Ah, eu não comprei a vela de ignição. Que burro. Vela de ignição a gente quer quatro dessas. Montei as quatro velas de ignição. Aí tem que colocar os paranauêzinhos aqui. Cara, existe uma chance gigante de eu ter tirado coisa que eu não devia ter tirado. Mas tudo bem. Faz parte. Eu tô aprendendo, chat. Eu tô mecânico aprendiz aqui, rapaz. Coloca a tampa. Tampa da cabeça do motor. Parafuso todos os paranauê. Beleza. Aí agora eu vou colocar a bobina de ignição. Mano, foi? Caraca, falta só o rolamento da roda, chat. Dois rolamentos da roda. Dois rolamentos da roda que eu não sei o que é. Mas a gente vai descobrir juntos, mano. Já achei, ó. É aquele negócio... Não, não deve ser aquele negócio. Não, pera. Cadê? É o estado do carro. Deixa eu tirar a correia de acessórios. Só tá o rolamento da roda. As velas eu posso tirar também. É só o rolamento da roda que falta, mano. Da hora. Da hora. Assim, da hora não. Porque eu não faço ideia do que é um rolamento da roda, né? Mas tudo bem. O que será o rolamento da roda, mano? Mano, o que é o rolamento da roda? Eu não faço ideia, chat. Eu não faço ideia. Aliás, já achei, ó. Já achei, já achei. É esse trequinho aqui, ó. Ah, beleza, garoto. Let's go. Puta, eu vou ter que soltar as duas rodas da frente. Tudo bem. Faz parte. Porque, assim, é difícil essa vida do mecânico. Sabe, pessoal? Às vezes a gente tem que, né? Ai, caralho. O que eu vou precisar remover aqui? Acho que eu vou precisar remover tudo, velho. Meu Deus do céu, mano. Eu podia ter arrumado tudo numa só, como eu sou burro, mano. Não. Eu tenho que tirar você. Você. A pinça. Aí eu tiro a pasta. Tudo novinho, as peças. Já tô mexendo nelas de novo. Ai, meu Deus. Disco de freio. Cadê, velho? Não chego nunca no bagulho. Cubo? Não. O que que tá segurando esse aqui? Ué. Ué. Ué, mano. Eu tenho que tirar o cubo. Como que eu tiro o cubo? Ah, aqui. Beleza. Saquei. O semi... Ah, eu tinha que ter tirado o semi-eixo primeiro. Agora eu tiro o... Não, não é o cubo ainda. Ah, eu consegui tirar o rolamento. Beleza, eu consegui tirar o rolamento. Calma. Vou na outra roda já, porque, mano, é mais fácil eu desmontar tudo primeiro e depois eu montar tudo, né? Será que eu consigo, tipo, de alguma maneira tirar isso aqui direto? Ah, eu consigo tirar direto, mano. Ai, que burro. Tá. Beleza. Agora é só comprar os rolamentos novos. Não vai ser na loja elétrica, né, burro? Vai ser na Car Parts. Rolamento de roda. Dois. Oh, yeah. Oh, yeah. Parafuso do Berégo Neves. Volta a roda, mano. E aí a gente vai aprendendo com o tempo, que eu não precisava tirar todas as peças pra fazer o Berégo Neves, né? É, porra. Como é que eu ia saber? Agora é dar outra roda aqui e eu desmontei ela inteira. Ah, mano. Foi sem querer, velho. Cadê? Eu quero já colocar o rolamento. Como é que eu coloco o rolamento? Ué, o jogo não tá me deixando colocar o rolamento. Ah, é porque eu tirei o cubo. Não, burro. Não, 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 não. Calma, eu tenho que montar, velho. Ai, moça, quase fiz cagada, mano. Parafuso aqui. Aí coloca esse treco. Parafuso treco. Vamos remontar a roda aqui. O disco de freio ventilado. A partida de freio. A pinça. A roda. Caraca, velho. Que orgulho que eu tô de mim, chat. Finalizar. Ai, meu Deus do céu. O carro está incompleto. Falta um rolo de tensionamento A. O que é um rolo de tensionamento? Não! Mentira, velho. Mentira, mano. Eu tava muito feliz. Eu não acabei. Meu Deus, eu arranquei alguma coisa, velho. Ferrou, mano. Eu não sei o que é um rolo de tensionamento. E agora? Não, agora fudeu. Agora fudeu. Ah, fudeu. Acabou. Acabou o jogo. Senhor, chat, é isso. É isso. Eu pensei, eu falei, ah, se vocês derem muito like, muito comentário, se inscrever, super vai rolar mais. Mas eu acho que não. Eu sou muito ruim. Mas seria legal em live, que esses podem me ajudar ao vivo. Eu não sei. Enfim, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí pra muito mais conteúdo, deixa o seu comentário. E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela atenção e por terem assistido mais esse vídeo maravilhoso. Tamo junto. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. É nóis. Até lá. E tchau. 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 Tchau.